E a partir de hoje, as operadoras TIM, Oi e Claro estão proibidas de vender novas linhas de telefone celular em alguns estados do país. A decisão da Anatel levou em consideração o aumento do número de reclamações de usuários, a qualidade da prestação do serviço e as ações de fiscalização. A TIM está proibida de vender novas linhas em 19 estados, a Oi em 5 e a Claro em 3. As prestadoras devem apresentar um plano de melhoria do serviço num prazo de até 30 dias. Novas vendas só serão permitidas após análise e aprovação pela Anatel desse documento. As demais prestadoras que não foram proibidas de comercializar em novas linhas também deverão apresentar o Plano Nacional de Ação de Melhoria. Quem descumprir a ação poderá pagar multa de até R$ 200 mil por dia.